emissoras do rádio. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. TBC, agora! Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo na sua TVCHD canal 13.1 e pelas apimentadas redes sociais. Bom dia pra você, bom dia pra você. Bom dia pra você também, meu amigo Israel Espíngula. E bom dia pro pessoal de casa que nos acompanha. Você disse apimentadas redes sociais. Você tá sabendo de alguma coisa assim que eu não tô sabendo? Vai lá no Facebook pra você ver. É? É. Nossa, daqui a pouquinho vou passar por lá. A fofoca véia começa com... Ó! Cedo! Cedo! Gosto disso! Eu tenho certeza que o pessoal de casa gosta também. Israel Espíngula, quarta-feira. Choveu lá na sua casa? Menina, desde as 3h30 da madrugada desta quarta-feira. Não, eu não escutei nada. Não tem mais de nada. Acordei, olhei lá fora e falei, gente, um milagre aconteceu. Né? E aí, eu vim pro serviço, tomando... Pensando... Ah, tá. Achei que você ia falar pensando... Quando eu coloquei os pés na porta da TV da emissora, o sol brilhou. Oiê! Falei, obrigado, São Pedro. Eu achei que você ia falar assim, quando eu tava vindo, eu achei que estava um clima gostoso e agradável. Estava gostoso e agradável. Estava, né? E chovendo também. É, entendi. Porque, ó, nada mudou, gente. Estava um passado um pouco distante, porque agora já está abafado. Mas daqui a pouco, nós vamos saber da previsão do tempo. Vamos, então? Com os destaques... Do programa de hoje? Ana Cristina Santos. Olá pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da abertura de empresas em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. No setor policial, vamos falar de furto de motocicletas. Ontem nós falamos, hoje vamos falar novamente. Parece que tá uma onda de furto de motocicletas. Eu fui até preocupado com a minha motoquinha que tá lá na frente lá. Já pensou? Duas vezes? Deus... Misericórdia. Você que tem motocicleta, ó, fica de olho também. Deus me free. Quem chega agora com o destaque é ele, o repórter Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de uma tentativa de furto que deu errado para o suspeito, que foi perseguido e acabou morrendo após passar mal. Daqui a pouco, todos os detalhes desse caso que aconteceu na zona sul de Três Lagoas. E você, Mari? Muito obrigada, Alfredo. Olha só, hoje também vamos falar de volta às aulas. Tá chegando. Lista de material escolar. Está mais caro. Você já tá preparado? Ai. Está mais caro. E olha, a gente vai saber tudo daqui a pouquinho, tá? Quem chega com o seu destaque agora é ele, nosso repórter Emerson Linha. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Termina hoje o prazo de inscrições para os cursos integrados aqui do IFMS Campus Três Lagoas. Maiores informações você acompanha ao longo da edição do Telejornal. Caneta e papel em mãos porque hoje tem TVC Empregou. Olha! Oportunidades de trabalho para a nossa querida Três Lagoas. Requisito primordial para se conquistar uma vaga neste mercado que está aquecido, dona Mari. Eu já tô aqui, ó. Respirando? Respirando. E claro, força de vontade. E claro, tem emprego que não precisa nem de experiência, hein? Pois é. E não tá pagando mal, não. Tá pagando super bem. Então daqui a pouco tem TVC Empregou no programa de hoje, nessa quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Isso mesmo. Só pra fazer um adendo que você falou da lista de material escolar, eu nem me recuperei de IPVA e você já vem com outra. Pois é. Você tá só com lista de material? Porque assim, tem gente que tem matrícula, rematrícula, lista de material. É que a matrícula nós fizemos em dezembro. Nós estamos falando só disso, mas tem calçado, logo logo tem uma matéria sobre isso. Calçado, roupa pro seu filho, a gente tá num novo ano aí, né? Você também que vai entrar pro mundo fitness, logo mais você vai ver. Muito bem, dona Mari Verdam, vamos que vamos. Tá faltando alguma coisa? Claro, as nossas redes sociais, facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.br cultura tvc. Nossa live tá acontecendo, então lá no facebook, tá rolando. Pode curtir, comentar, compartilhar, interagir com a gente. E claro, né? Manda aí, onde você está assistindo? Manda um oiê. Tá em qual bairro de Três Lagoas? Manda um oiê e o seu bairro também aqui pra gente. E também tem o nosso WhatsApp. Né? Não, é oiê. É colocar o i. Tá lá o i lá. Não, era só oi. Era oi. Depois ficou oi, com os três i's. Agora ficou oiê. Pra que que tá o i lá? Oiê. Vai saber. Vai saber, Deus. 35097500 é o nosso WhatsApp que você também pode mandar sua mensagem, interagir aqui com a gente diante de todas as matérias, informações. Essa é ideia, hein? Esse toquinho é... Esse toque, ó. Pode interagir aqui com a gente, mandando então a sua mensagem de texto, a sua selfie, a sua nota de áudio aqui no 3509-7500. Ó, 11 horas até meio-dia e 45. Fala, Israel. Dá tempo de você participar, ó. Um bocado, um bocado. Isso mesmo. Não é mesmo? Sim. Mais algum assunto que a senhora gostaria de tratar já neste início? Como é bom ver o rico viver. Ah, eu falo isso diariamente. Camisa nova. Pensou que eu não ia ver, né? Nova desde 2020. Sei. Ué? Uhum. Ué? Nova desde 2020. Nós estamos em 2024, tem quatro anos de novidades. Entendi. Mari Verdam, vamos que vamos, porque o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Um, três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. Um, três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. Um, três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN. Juntos. A gente faz a diferença. A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br Dog Inbox, seu supermercado animal. A cultura é cem por cento modão. A TVC é cem por cento informação. E juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você. Cem por cento você. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Cola branca de três e quarenta e nove por um e noventa e nove. Giz de cera com doze unidades, Acrilex, só quatro e noventa e nove cada. Caneta hidrográfica Léo Léo com doze unidades por quatro e noventa e nove. Parcelem até doze vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. A gigante do celular. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Um novo ingresso. Avenida Clodal do Garcia 20.6. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Vem aqui e cumprir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, seu escritório e seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. E na madrugada desta quarta-feira, a chuva resolveu aparecer e prevaleceu até o início da manhã, né? Termômetros registrando 25 graus, podendo chegar até os 38 graus. Depois da chuva, claro, pouquíssimas nuvens continuaram no céu, mas a previsão é que elas voltam agora no período da tarde com possibilidade de chuva isolada na parte da noite. Então, assim, gente, quem tá aí em casa, abre a janela ou quem tá transitando entre as lagoas, pode ver que o céu tá um pouco mais, né? Tá mais recheado de nuvem agora, porque tem previsão de chuva isolada no período, no final da tarde, no início da noite. Mas vamos dar um pulinho lá fora, saber, olha só, essas imagens foram feitas hoje, logo de manhã, após a chuva, né? Ter dado uma trégua. Nosso repórter cinematográfico, Ivair Xavier, fez essas imagens pra gente, pra mostrar que tava, assim, um clima agradável no início da manhã. Um ventinho, né? Aqui a gente vê as folhas balançando. Porém, agora já está abafado, gente. E amanhã o dia fica nublado nas principais cidades da Costa Leste, com possibilidade de chuvisco, isso mesmo, chuvisco, no decorrer do dia. Mas o calor continua, viu? Vamos conferir aqui no nosso painel a temperatura para quinta-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 35 também. Em Água Clara, o dia começa um pouco mais fresquinho, né? Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 34. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 34. E inocência, chove na maior parte do dia, registrando, então, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdun. E diante desse cenário de sol, chuva, sim, vamos falar de dengue. Só que dessa vez, sobre a vacina. Recentemente, o Ministério da Saúde incluiu a nova vacina contra a dengue no Programa Nacional de Imunizações. Agora, ela já tem previsão de ser disponibilizada em todo o Brasil. Confira na reportagem do Emerson William. Solange já foi infectada pelo vírus da dengue. Depois de ter vivido na pele todo o mal-estar que a doença causa, ela reconhece a importância da prevenção coletiva e acredita na imunização contra o vírus. É de extrema importância para a gente que tem a vacina da dengue, assim como teve a da gripe, né? A da gripe. Então, a gente precisa dessa vacinação porque a população tem sofrido muito com a dengue. A gente não tem noção de quantas pessoas morrem por conta da dengue. Então, eu espero realmente que o governo disponibilize e que todo mundo tenha consciência de se vacinar. Jurandir nunca teve dengue, mas já viu parentes, amigos e vizinhos serem infectados pela doença e sabe da gravidade que ela causa. Ele afirma que será uma das pessoas a se vacinar contra o vírus. Com certeza irei, sim. Se eu tiver disponível, irei lá e vacinarei. Porque é uma coisa que você tem que se prevenir, né? Devido, pode levar você a óbito, né? Se você não se cuidar, quem vai cuidar, né? Então, já que tem disponível de graça, tem que aproveitar e se vacinar para se prevenir, né? O Ministério da Saúde anunciou nesta semana que a vacina contra a dengue, a Q-Dengue, estará disponível no SUS a partir do mês de fevereiro. Sendo assim, o Brasil se torna o primeiro país no mundo a disponibilizar o imunizante de forma gratuita na rede pública de saúde. De acordo com a nota emitida pelo órgão, a aplicação do imunizante ainda não deve ser feita em larga escala, pois o laboratório japonês Takeda Pharma afirmou que tem uma capacidade limitada para a fabricação de doses. Em um primeiro momento, o Ministério da Saúde deve priorizar a distribuição de doses para regiões com maior incidência de casos da doença, e a imunização deve começar a partir de grupos prioritários, que ainda não foram definidos. A previsão é de que sejam entregues mais de 5 milhões de doses entre fevereiro e novembro deste ano, e que cerca de 3 milhões de pessoas sejam vacinadas, uma vez que o esquema é composto por duas aplicações no intervalo de três meses. A vacina Q-Dengue apresenta eficácia geral de 80% contra a dengue, reduzem 90% o risco de hospitalizações e protege contra todos os quatro sorotipos da doença, segundo estudos clínicos. Pessoas com idade entre 1 e 60 anos, que já contraíram a dengue ou não, podem tomar a vacina. No ano de 2023, Três Lagoas registrou um aumento de 371% em casos de dengue, em comparação a 2022. Foram 4.645 diagnósticos positivos. Além disso, a cidade foi a que mais registrou mortes no estado de Mato Grosso do Sul, superando até a capital Campo Grande, com sete óbitos decorrentes pela infecção da doença. Segundo a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, o trabalho de combate à dengue não deve ser prioridade apenas do poder público. A questão da dengue, ela é uma questão onde nós precisamos da participação e da colaboração das pessoas, dos pacientes. Então é algo assim, não adianta o município trabalhar, fazer a sua parte, se a população não fizer a dela. Então é muito importante essa participação. O sucesso no combate à dengue, ele só vem com essa parceria. Então assim, é a gestão fazendo a parte dela e a população também. A titular da pasta também afirma aguardar uma posição do governo do estado quanto à necessidade do município. Já estamos aí conversando sobre isso, tanto município como estado. Nós já estamos conversando sobre isso. Nós estamos, nesse momento agora, aguardando um posicionamento do estado. Então assim que o estado nos posicionar em relação à vacina contra a dengue, então nós vamos sentar e aí a gente vai ver. Olha, vai vir? Vai. Não, não vai vir agora. Então o que o município vai fazer em relação a isso? Então nesse momento agora, nós estamos no aguardo desse posicionamento do estado. Todos os caminhos para que a gente consiga trazer essa vacina para Três Lagos o mais rápido possível, eles serão tomados. Então assim, o que precisar ser feito, será feito, é lógico, em conjunto aí, não somente Secretaria de Saúde, mas também com a gestão. Mas nesse momento agora, a gente tem aí ótimas expectativas para que o estado nos dê então uma resposta positiva em relação a isso e nós estamos nesse aguardo. A cidade de Dourados, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, a 464 quilômetros de Três Lagoas, foi o primeiro município do Brasil a aplicar a vacina que é dengue pela rede pública de saúde. O município firmou parceria com o laboratório fabricante do imunizante para distribuição de doses. Em Três Lagoas, até o momento, a vacina contra a dengue pode ser encontrada apenas em laboratórios privados. O valor a ser pago pelo esquema completo pode variar entre R$ 880 e R$ 1.140. Muito bem, agora vamos dar um pulo até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN, para falar com ele, Gerson Wassoff, que traz destaques de hoje, é do mercado de trabalho, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Zé, bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Nós estamos ainda no início do ano e nada melhor do que começar o ano já empregado, buscando uma vaga de trabalho, inserido no mercado de trabalho. Então, por isso, hoje o destaque é nessa área de serviço. A gente sabe que Mato Grosso do Sul conta com um plano chamado MS Qualifica, que é um plano de qualificação profissional da população em geral de Mato Grosso do Sul, aí para inclusão, produtividade e também para aumentar emprego. Tudo isso a gente sabe que incursiona cada vez mais a economia de Mato Grosso do Sul. E dessa vez o destaque é, o programa MS Qualifica, no mês de janeiro, vai estar distribuindo, então, ofertando, na verdade, 27 cursos em 10 municípios em todo Mato Grosso do Sul. Essa é a principal informação, tá? Esse novo plano aí, essa estratégia para esse ano já começar, janeiro, com tantos cursos em tantos municípios, é para impulsionar cada vez mais Mato Grosso do Sul. Todas essas estratégias, lógico, de qualificação profissional são também da Semadesc, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? Essa oportunidade, então. Falando um pouquinho agora sobre essa qualificação, sobre esses cursos oferecidos, eu estou dando uma olhada aqui em alguns, ó, tem cursos de desossa de peixe, compras e estoque, atendimento ao cliente, atendimento de frente de caixa, bares e restaurantes, ali a parte da gestão operacional, também como preparar e embalar ovos de Páscoa, também técnicas para churrasco, para quem quiser ali trabalhar vendendo também com o seu próprio empreendimento, atendimento e encantamento para gaçom, então, também atendimento para gaçom em bares e restaurantes, então, muitos tipos de qualificação em todas as áreas, a gente vê aqui que tem qualificação também para a área da Páscoa, também, que a gente sabe que é uma época que impulsiona muita economia, então, quem quiser saber toda essa relação certinho, já, já vai estar disponível lá no nosso portal, com o site do MS Qualifica, e a pessoa consegue ver ali todos os tipos de cursos e todos os municípios que isso está sendo ofertado também, e também o MS Qualifica, também conta com alguns cursos online, então, é só dar uma procurada já, já, no nosso portal SN67, que vai estar disponível para todo mundo por lá, Isael. Muito bem, seu Gerson, só há poucos nós estávamos acompanhando aqui pela TVCHD, o CBN Campo Grande, o senhor estava direto lá da Casa do Cidadão, onde são feitos os pagamentos, os tributos aí na capital, comentava aqui nos bastidores, rapaz, eu nunca vi a Casa do Cidadão vazia, sempre lotada, e agora, no início do ano, né, por conta aí dos impostos, novamente, a Casa do Cidadão, para você que estava acompanhando, você viu as imagens que o Gerson mostrou para nós lá, lotada novamente, Gerson, procura o pessoal pagar o IPTU, regularizar a vida, o ISS, o ISS, é grande por aí, né? É grande, Isael, tinha cerca de 200 pessoas, só no momento que eu cheguei lá, mas a gente sabe que esse fluxo, ele continua intenso durante todo o dia, sempre que a Prefeitura da capital anuncia que tem essa possibilidade de pagar o IPTU com 20% de desconto, com pagamento à vista, o pessoal geralmente procura mesmo muito a Central de Atendimento ao Cidadão, mas como você disse, nunca está vazia, sempre tem gente por lá, procurando algum atendimento ou fazendo algum pagamento e hoje não vai ser diferente, a gente espera que esse fluxo continue intenso por lá, para esse pagamento do IPTU com desconto, até as 4 horas da tarde, a gente vai continuar ainda acompanhando essa situação, porque a população em geral aproveita muito esses descontos dados pela gestão municipal. Muito bem, seu Gerson, como é que está o tempo por aí, rapaz? Hoje de madrugada, São Pedro nos fez uma pegadinha, sabia? 3h30, mandou aquela água, aquela chuva, até 7h15, né? Até mais 7h pouquinho, estava chovendo, nublado, pensei eu, este pobre mortal, vai ser um dia mais fresco que nada. Logo já saiu sol e, meu amigo, está um calor aqui em Três Lagos, os termômetros já estão lá em cima. E por aí na capital? Pois é, Israel, ainda ontem eu comentei com você que a expectativa era da temperatura continuar diminuída aqui em Campo Grande, porque realmente está muito calor desde o início da semana e essa expectativa está se cumprindo, pelo menos também, pelas previsões meteorológicas. Hoje aqui em Campo Grande a máxima é de 35, ainda calor, mínima de 23, agora 30 graus aqui em Campo Grande, mas o esperado para amanhã e para sexta-feira também, ali sábado, final de semana, é que as máximas comecem a diminuir de 35 e cheguem até máximas de 30, 29 graus. A gente sabe que ainda é calor, mas são máximas um pouquinho menores, né, esperadas e, consequentemente, as mínimas também diminuem. Então, nós temos mínimas esperadas para o final de semana também ali na casa dos 22 graus. A gente sabe que aqui em Campo Grande sempre refresca um pouquinho depois das 6 horas da tarde. Durante o dia é esse calor intenso mesmo. chuva aí em áreas isoladas ou, Gerson? 10% de chance de chuva. Então, para hoje, pelo menos, não temos essa possibilidade, mas tem expectativa de tempestade para sexta-feira. Tá certo. Gerson, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Valeu, senhor. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem. Tá, então, aí os destaques lá da capital. A gente sempre faz esse apanhado, né? Fala aí do destaque. Hoje falamos de mercado de trabalho. Falamos também do pagamento do IPTU porque por lá a prefeita de lá já anunciou os descontos e é claro, a população procura, né? Quem fez as suas economias procura o quanto antes que está esses débitos. E, claro, falando também do tempo. Porque o tempo por lá também está quente. Falar de prazo. Termina amanhã, dia 11, o prazo de matrículas para os estudantes que foram selecionados na primeira chamada dos cursos integrados do ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. No total, são 144 alunos que passaram pelo processo seletivo e precisam efetivar a matrícula. O repórter Emerson William tem mais informações. Termina nessa semana o prazo de matrículas da primeira chamada dos cursos integrados do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campos Três Lagoas. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Tiago Carneiro que é gestor, coordenador, na verdade, da gestão acadêmica aqui do Instituto. Tiago, até que dia vai esse prazo e como os alunos podem fazer essa matrícula? Certo. O prazo é até quinta-feira, agora, dia 11, né? Todos os estudantes que foram convocados para a primeira chamada têm que enviar a documentação. Ele é feito de forma online no site de matrículas do IFMS. Então, é só entrar no site matricula.ifms.edu.br. Aqueles alunos que não têm acesso à internet ou que não têm computador em casa, vocês também estão disponibilizando atendimento aqui na instituição, certo? Isso. Aquele que não tem acesso ou está com dificuldade de fazer, a gente orienta aqui e procura aqui o Instituto Federal. A gente funciona das sete da manhã até as nove e meia da noite, sem intervalo. E aí a gente auxilia aqui a fazer, é só trazer a documentação, a gente ajuda a escanear, ajuda a colocar no sistema e fazer todo o processo de matrícula. Você pode informar o endereço da instituição? Sim, é Ângelo Melão 790 Jardim das Paineiras. Certo. São quantas vagas que foram disponibilizadas para essa primeira chamada, professor? Sim, esse ano a gente está com 144 vagas. São 36 vagas por curso de eletrotécnica de manhã, mais 36 por da tarde e por curso de informática a mesma quantidade, 36 de manhã, 36 da tarde. Certo. E essas vagas que estão sendo chamadas agora é para a primeira chamada, né? Então, no caso, se não for suprida toda essa demanda, vai haver uma segunda chamada, uma nova chamada para a convocação de outros alunos que estão na lista? Sim. O edital prevê para o dia 17. Caso a gente não complete, algum dos estudantes não venham fazer a matrícula, a gente vai passar a relação para a chamada da lista de espera, né? E aí, dia 17, a gente convoca para até completar todas as vagas. Aí, no caso, se não forem completadas durante essa chamada, tem a possibilidade, na verdade, de abrir para a comunidade externa, no caso? Isso, aí tem a segunda chamada, aí não havendo mais lista de espera, aí a gente vai abrir para a comunidade externa. Aí, geralmente, os critérios a gente publica já no próprio edital, né? No próprio site do Instituto, como que vai ser o preenchimento. Se vai ser por ordem de chegada, se vai ser manifestação online. Então, havendo essa possibilidade, a gente publica também a forma de ingresso. Certo. Muito obrigado pelas informações, Tiago. Então, fica aí, né? Até o dia 11 de janeiro, nesta quinta-feira, o último dia para a matrícula da primeira chamada daqui dos cursos integrados da Instituição Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios. Só repetindo o site aos estudantes, matricula.ifms.edu.br Tá certo? Matricula.ifms.edu.br Mais informações, você também confere em nosso portal rcn67.com.br. Não percam o prazo. Dona Mari Verdam. Vai pegar sua caneca para a gente fazer um brinde? Não, dona Mari. Mentira. Tem que brinda na quarta-feira. Vamos brindar. A Mari Verdam, ela vive destampando, brindando. Gente, eu estou cansado de ficar vendo você viver. Mari Verdam não é fantasia. Gente, seguinte, essa já é a décima quinta caneca que eu ganho aqui no programa. E aí do nada ela vira fumaça, tipo assim, some. Aí o que que eu fiz? Acabei até de tomar água que estava aqui para mostrar para vocês. Coloquei meu nome aqui e coloquei não furtarás êxodo 20 e 15. É para a igreja aplaudir de pé. Amém? Ó. Eu ouvi um amém. Se não, ela some. Eu ouvi um amém. Amém. fumaça. Agora a senhora tem que cuidar das suas coisas. Não fica largando, está achando que aqui é sua casa. Mas aqui é... Esse dia lá na garagem estava lá uma xícara jogada sua. Ah, mas não era minha não. No dia desse tinha roupa lá no banheiro achando que... O que que você está achando disso aqui é? Não, 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 não. Não era minha não. Isso aqui é uma empresa séria que é a Dona Mari Verdun. Meu camarim, eu deixo tudo lá. Lá no seu... O camarim da Dona Mari Verdun é 100 metros quadrados. É. Ela deixa a roupa no banheiro. É sim. Vocês estão achando que isso aqui é o que, Dona Mari Verdun? É sim. Não, essa caneca aí... vá se retratar lá no RH. E a gente vai para o intervalo e volto já com pulseira de prata. Não sai daí. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Mochila Juvenil Costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno Universitário 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila Costas Notebook só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. A gigante do celular. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra pedir a sua música e reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado. Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios. Três cinco zero nove sete cinco zero zero Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na cultura FM e TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida pra você. E da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, dois mil trezentos e trinta, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega três, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, dois mil quinhentos e quarenta e três, no Jardim Primaveril. Telefone trinta e cinco vinte e dois, zero quatro nove oito. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O Pulseira de Prata. As ocorrências policiais no Pulseira de Prata. Um foragido da colônia penal de Três Lagoas, que teria sido flagrado tentando praticar furtos no bairro Santos Dumont, foi perseguido por um grupo de pessoas e acabou morrendo nessa madrugada, após possivelmente sofrer um mau sub. Foi correr, entrou, pabu, morreu. Muito bem, Alfredo Neto, conta pra nós essa história. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. David Lucas Marques da Silva, trinta anos, foragido da colônia penal de Três Lagoas, tentou furtar algumas residências ali no bairro Santos Dumont, na rua Abraão, rua Abraão, quando ele foi flagrado pelas vítimas e começou a correr pulando os muros das casas vizinhas. Uma das testemunhas chegou a avistar a vítima pulando o muro do quintal dela e depois correr para a casa vizinha. Minutos depois, essa testemunha teria saído pra fora e visto que David corria pela rua e atrás dele corria um grupo de pessoas, gritando, pega ladrão. Depois de alguns minutos, essa testemunha foi até a rua José Sabina ali perto, uma rua próximo aonde ela conseguiu localizar ali a vítima caída ao chão e um grupo de pessoas próximo ao David. David, que já estava ali convulsionando, foi chamado o SAMU pra ele, mas não resistiu, acabou sofrendo uma parada cardíaca e indo a óbito. De acordo com informações de outras testemunhas aos policiais militares, David, antes de passar mal, teria recebido um golpe mata-leão de uma dessas pessoas que estaria correndo atrás dele. Mas a informação ainda precisa ser apurada pela polícia civil. A polícia civil, por meio da DEPAC, foi até o local. A polícia científica também esteve comparecendo no local. no corpo de David foram encontrados arranhões, possivelmente aí dos muros, aonde ele acabou se lesionando ao tentar fugir do grupo de pessoas em uma das pernas, braço e também nas costas. Agora, o caso segue investigado pela terceira delegacia de polícia civil e também pelo SIG, setor de investigações gerais, que vão tentar identificar quem eram essas pessoas que correram atrás de David e o motivo aí, quem que seria essa pessoa que teria dado esse golpe mata-leão nele e o que teria ocorrido de fato para que a vítima passasse mal indo a óbito. E lembre-se, a gente sempre frisa isso, em casos de tentativa de furto, não tente reagir, por mais que possa parecer que o cidadão esteja desarmado, às vezes com uma faquinha de serra ou um punhal, pode ser fatal para a vítima que tenta reagir ao roubo ou tentativa de furto. Infelizmente, esses casos são constantes em Translagoas, a sociedade vem perdendo a calma, a paciência e está partindo para os justiceiros populares, como é dominado lá no Rio de Janeiro, o grupo de moradores que se unem para poder cobrar por tranquilidade nos bairros onde vivem. Em Translagoas, a gente vê que a sociedade também está perdendo a paciência e está partindo para o mesmo rumo, Israel. É, meu amigo, uma hora, uma hora a força tem que contra-atacar. Uma hora o povo está cansado de ser besta. Essa que é a verdade. O povo cansou de achar aqui de ser besta. Esse daí, Alfredo, está queimando no inferno. Acho que é pouco. Está lá. Está lá. Acho que é pouco. Agora, triste mesmo, é essa história desse pescador aí que perdeu a vida após cair da embarcação, porque está tentando fugir da abordagem da Polícia Militar Ambiental no Rio Paraná, próximo à prainha do Jupiá. a informação, Alfredo. É, Israel. Isso acaba de acontecer. Há poucos minutos, o corpo de bombeiros de Três Lagos foi chamado para comparecer no Rio Paraná, ali no Jupiá, onde um homem até agora não identificado estaria pescando naquele aterro da Inclusa que sai da usina hidrelétrica, passa pela ponte férrea e deságua ali, termina ali na frente da prainha do Jupiá. Esse aterro da Inclusa serve para impedir que a força das águas acabe perturbando ali a navegabilidade das balsas que tentam acessar a Inclusa. As pessoas gostam de praticar pesca no local por conta dos peixes que ficam ancorados ali próximo à barragem. O local é proibido a pesca, a pesca está proibida por conta da Piracema e durante essa manhã a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo fazia uma fiscalização na região já adentrando na área Sul-Mato-Grossense aonde fica esse aterro quando avistou esse pescador. Com medo de ser preso o pescador acabou saltando na água para nadar até a margem Sul-Mato-Grossense mas não saiu. Os militares fizeram uma busca na região ali para tentar localizar esse rapaz não conseguiu achá-lo pediu apoio do corpo de bombeiros de Andradina que foi até o local fez buscas na área também não conseguiu localizar para os militares do corpo de bombeiros de Andradina e de Mato Grosso do Sul os policiais militares ambientais relataram que não avistaram o pescador sair na margem Sul-Mato-Grossense e nem retornar para o aterro não sendo possível assim ele ter se salvado. O corpo de bombeiros de Tras Lagos foi chamado por conta dos equipamentos e dos mergulhadores para auxiliar nas buscas estão nesse momento fazendo buscas pelo corpo desse pescador lá na prainha de Jupiá para ser mais preciso na área de Inclusa aonde o canal das balsas ficam ali à disposição para a navegabilidade dessas embarcações o caso agora se confirmado o óbito desse pescador Israel vai ser investigado pela segunda delegacia de polícia civil aqui de Tras Lagos e os militares ambientais do estado de São Paulo convidados a prestar esclarecimento que por mais que fosse uma fiscalização é claro havendo uma ocorrência dessa todos tem que prestar esclarecimento Israel agora é impressionante né poxa vida já falamos aqui que estamos na época da Piracema é proibida a pesca dos rios de Mato Grosso do Sul no rio Paraná algumas espécies podem ser pescadas tá mas não no barranco agora a polícia chega lá pô conversa desculpa não sei se jogou na água na tentativa de fugir e aí agora tá aí um corpo desaparecido que coisa Alfredo você segura aí Alfredo que eu tenho um recado pra nossa audiência e já volto a falar contigo sobre furto de motocicletas Mari Verdan é pra nossa audiência para os moradores de Três Lagoas porque olha gente chegou a vez de vocês ter experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível isso mesmo uma oferta imperdível olha aqui ó 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses isso mesmo 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda olha só e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre aproveita essa oferta imperdível 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses e você claro tenho certeza que não vai querer ficar de fora dessa né é só ligar para o 0800 720 1234 ou acessar também claro.com.br vem para Claro e faz o seu Multiclaro porque você merece o novo consulte condições de aquisição Israel Espíndola muito bem Dona Mari Verdam ontem nós falamos aqui de furtos de motocicletas hoje a gente volta a falar novamente porque desde o dia 30 de novembro mais de dois meses né que tem uma uma vítima angustiada porque a sua motocicleta foi furtada e a moto ela utilizava para trabalhar para ganhar o pão de cada dia e até hoje não teve sequer o paradeiro desta motocicleta que foi furtada em frente a sua casa lá no bairro Vila Nova ao vivo comigo aqui o Alfredo Ei Alfredo só sabe a dor quem passou por isso viu meu amigo que situação É Israel como você disse ontem que teria sido vítima de furto também fui em 2012 com três parcelas só da moto paga quando a minha foi furtada a moto que na época custava 6 mil foi preciso 4 mil ser reembolsados para poder deixá-la em condições de rodar porque aqueles que furtaram detonaram com a moto é o que esta vítima está passando moradora do bairro Vila Nova na rua advogado Sabino José da Costa a vítima está há quase dois meses desesperada para tentar localizar a moto ontem após a gente noticiar com exclusividade a moto que a força tática recuperou lá no bairro Guanabara a vítima entrou em contato conosco para pedir ajuda para tentar localizar essa moto já compartilharam as imagens para ver se alguém consegue enxergar essa motocicleta e denunciar para que a mesma consiga encontrá-la já que custou o dinheiro está pagando e tem ainda dívidas sobre esse veículo e ainda precisa do veículo porque é o instrumento de trabalho dela e o veículo teria sido subtraído em frente à residência dela no dia 30 de novembro agora a polícia civil que tem esse boletim de ocorrência é procurado direto pela vítima sobre resposta se essa moto foi encontrada ou não o que está sendo feito mas o que a polícia tem em Israel é um verdadeiro almanac uma verdadeira enciclopédia de bolestim de ocorrência de furtos de motocicleta porque tivemos um aumento exponencial desses furtos de motocicletas aonde são furtadas motocicletas para ser retiradas peças para ser alimentadas os mercados negros há alguns tempos atrás a gente tinha os furtos de motocicletas que ocorria um ou dois na semana aonde os veículos eram subtraídos por menores de idade que pegavam para dar o famoso rolezinho arrancava o escapamento colocava ali um escapamento cerrado retirava todas as peças como farol e rabeta da moto para poder empinar ou fazer barulho nas ruas e depois abandonava o veículo mas dessa vez não a gente vê que as motos estão sendo furtadas e estão ganhando uma destinação ou é o mercado negro das peças ou está seguindo para o Paraguai aonde são dadas como moeda de pagamento por entorpecentes que coisa hein Alfredo agora deixa eu te perguntar existe alguma área aqui em Tres Lagos que é conhecida como desmanche porque assim em várias cidades a gente sabe que esses veículos furtados não só motocicletas mas carros também é destinado para desmanche como você mesmo falou desmonta toda a motocicleta no caso da moto é muito mais fácil porque o mercado de rotatividade de peças roda muito mais e vende essas peças no mercado negro agora a polícia civil precisa também estar atenta fazer essa fiscalização porque deve ter muita peça rodando aí ontem falamos de um furto esses dias atrás nós falamos de novo desses furtos de motocicletas que estão acontecendo recorrentes aqui em Tres Lagos Alfredo Há um tempo atrás uma das áreas críticas aonde eram recuperadas várias motos furtadas e bicicletas era o bairro São João posteriormente esse setor migrou para o Novo Oeste hoje é a região do Guanabara só que eu noticiei nesses 30 dias aproximadamente três motos foram recuperadas pela polícia militar precisamente pela força tática na região do Guanabara uma foi na divisa do Guanabara com aquela invasão que tem entre o bairro Guanabara e a BR-262 a outra no Guanabara e ontem a terceira uma foi no Osmar Dutra mas devido a proximidade ali a gente não pode considerar que seja Guanabara mas sim no Osmar Dutra mas quatro motos recuperadas na mesma região o que leva a entender que o pessoal está levando essa moto para aquela área esperando abaixar a poeira para posteriormente levar ou para outro local para ser desmanchada ou para embarcar em algum tipo de veículo para ser levado para a fronteira onde será dada como moeda de pagamento para aquisição de drogas ou armamentos real que coisa hein Alfredo obrigado pela sua participação a gente se vê amanhã aqui no Pulseira de Prata que situação trágica né gente você adquire o produto compra a motocicleta na maioria das vezes ou é financiamento ou é consórcio paga uma paga uma paga duas três e aí vem o cumpad de lalau e rouba furta a sua motocicleta você tem o prejuízo de andar a pé e ainda ter que pagar uma conta sem poder usufruir da motocicleta é muito triste só quem passou sabe a dor que é de ter perdido aí uma moto no caso dessa mulher deixou a motocicleta em frente da casa no Vila Nova hein você que tem motocicleta aqui no Vila Nova cuidado não só no Vila Nova deixou em frente de casa e a moto foi furtada rápido intervalo já eu volto com mais TVC Agora quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mini loving care dezenove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talco anjinho nove e noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar entregue em toda cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade anote aí o WhatsApp do grupo RCN três cinco zero nove sete cinco zero zero para pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro para ficar bem informado três cinco zero nove sete cinco zero zero para participar das nossas promoções para concorrer a muitos prêmios três cinco zero nove sete cinco zero zero do RCN Juntos a gente faz a diferença o viver melhor da TRC tem dicas e toques pra você viver melhor e tem o quadro Pergunte ao Doutor com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Qual é o seu jeito? Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band FM Volta às aulas Lojas G Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Lápis de cor sextavado Wave com doze unidades, só três e noventa e nove. Estojo adulto simples por onze e noventa e nove. Kit mochila de rodinhas Shark Attack ou Gels. Três peças de cento e cinquenta e nove e noventa e nove por cento e dezenove e noventa e nove. Parcelem até doze vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Perdendo sono por causa das contas? Por isso o MSCAP está sorteando cento e vinte mil reais só no quarto sorteio. Essa semana é muito dinheiro pra ajeitar a vida e tem mais. No primeiro sorteio dez mil, no segundo dez mil, no terceiro quinze mil, no super giro trinta prêmios de mil reais. E no quarto sorteio cento e vinte mil e só mesmo. Cento e vinte mil reais de uma só vez. MSCAP ajude concorra. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícia. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida pra você. E da terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé quinhentos e sessenta e seis. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br. Dog Inbox, seu supermercado animal. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Caneta, papel em mãos, porque neste visor e neste visor vai aparecer agora as oportunidades de emprego para esta quarta-feira. E eu começo trazendo duas vagas para serviços gerais. Salário, R$ 1.412,00, mais insalubridade, mais R$ 200,00 bônus por tarefa, mais horas extras. Olha aí, rapaz, serviu? Que coisa boa, hein? Salário que está sendo ofertado. Mais a insalubridade, R$ 200,00 por tarefa e horas extras, pô, é um baita de um salário. Quer, se interessou? Quer participar do processo seletivo? Está aí o telefone. Vou deixar aí na tela, de repente você tira uma foto aí com o seu celular, tá bom? Caso contrário, daqui a pouco já estará em nosso portal RCN67. Virando a página, a segunda oportunidade de emprego é para açougueiro. Essa vaga é o seguinte, não exige experiência. Começa em R$ 2.700,00. Se você for profissional, vai melhorar o salário, tá certo? Se interessou, 67991775444. Açougueiro, valor do salário, R$ 2.700,00. Para fechar o nosso TVC Emprego desta quarta-feira, temos aí borracheiro para veículos pesados. A mesma situação, começa em R$ 2.800,00 e pode aumentar caso você consiga comprovar na carteira assinada que você tenha experiência para trabalhar aí com veículos pesados. R$ 2.800,00. 67992872381. 992872381. Mari Verdam. Já, Neirão, os pais já ficam pensando em volta às aulas, gente. E o melhor lugar, o lugar certo para você é Loja G. Com variedades em materiais escolar, com o melhor preço, é só na Gigante do Celular. Olha só, lápis de cor, sextavado, rave, com 12 unidades por apenas R$ 3,99. Tem também estojo adulto simples, R$ 11,99 cada. Kit mochila de rodinha Shark Attack ou Girls, três peças por apenas R$ 119,99. Mochila juvenil, né, costa com cores, sortidas por apenas R$ 24,99 cada. Caderno universitário, 15 matérias por apenas R$ 21,99 cada caderno. Gente, 15 matérias. Olha isso, muito bom, né? Mochila também, costas para notebook, R$ 69,99 cada. Olha, cola branca também, 90 gramas por apenas R$ 1,99. Gigi Cera com 12 unidades, Acrilex R$ 4,99. Caneta hidrográfica, Léo Léo, com 12 unidades por apenas R$ 4,99. Gente, tem tudo isso que eu falei aqui para vocês e muito mais lá na Loja G, que fica na rua Munir Tomé, 451, no centro de Três Lagoas. Loja G, a gigante do seu lar. Israel. Segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, a Juscemes, em 2023, Três Lagos registrou a abertura de 436 empresas. O município foi o terceiro no estado que mais contabilizou a abertura de empresas no ano passado. A reportagem é da Ana Cristina Santos. A Deise Lene Sobral faz parte da lista de empresárias que abriram empresas em Três Lagoas ao longo de 2023. Deise, como é chamada, passou de funcionária para empresária. E no ano passado, decidiu abrir um salão no shopping de Três Lagoas. Eu sempre fui da área da beleza, né? Já trabalhei por muitos anos em salão. Então, eu sempre tive o desejo de ter o meu próprio salão. E eu sempre vi a necessidade aqui em Três Lagoas de um salão no shopping, né? Por quê? Porque shopping tem um fluxo muito grande, muita gente de fora e realmente estava faltando isso, né? E eu comecei a pesquisar franquias, porque franquias te dá uma segurança melhor, né? Ainda mais que eu não tinha experiência nenhuma com gestão. E fui pesquisando as franquias e encontrei Morena Mulher, que já é de Campo Grande, né? Eles têm cinco lojas lá. E comecei a pesquisar sobre isso, né? Sobre a franquia, como é que seria. E resolvi aí começar a iniciar do zero. O salão emprega 25 colaboradores, entre funcionários contratados por meio de CLT e MEIS, microempreendedor individual. A Deise diz que a aposta na franquia e a abertura do salão no shopping deu muito certo. E o resultado tem sido satisfatório. Sim, até mesmo foi surpreendente, né? Porque três meses, ninguém conhecia aqui em Três Lagoas, né? A franquia. E hoje nós estamos aí com um público, assim, muito bom por ser shopping, porque é um atendimento mais express, né? O cliente passa, às vezes mesmo sem marcar, pode estar sendo atendido. Fazer uma unha, um cabelo. Então o pessoal abraçou muito bem os clientes e a gente está gostando bastante e está tendo um resultado incrível. Em todo o Mato Grosso do Sul, no acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, foram abertas 10.117 nove empresas no estado, número 5,36% superior ao registrado no exercício de 2022, quando foram constituídas 9.602 empresas. A capital Campo Grande foi a cidade que registrou a abertura de mais empresas no ano passado. Foram 4.331, seguida por dourados com 1.209. O novo sistema implantado pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul tem contribuído na agilidade da abertura de empresas aqui no estado e em Três Lagoas não tem sido diferente. A terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, em população, também foi a terceira cidade que mais abriu empresas em todo o ano de 2023. O diretor-presidente da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, Nivaldo Rocha, destacou o resultado na abertura de empresas em 2023. A Junta Comercial vem batendo recordes com o fechamento de 2023. Com alegria, nós congratulamos os novos empreendedores de Mato Grosso do Sul e apostando nesse crescimento. Nós temos Três Lagoas em terceiro lugar no ranking do estado de Mato Grosso do Sul. Capitaneamos aí 70% nos serviços prestados, ou seja, prestadoras de serviço. Temos 24% no âmbito do comércio e 6% da indústria. O desenvolvimento, a política de fomento, tudo vem somar para que a região de Três Lagoas e o Mato Grosso do Sul tenham crescimento. E a Junta Comercial participa com o recorde absoluto do registro de empresas. Novos investimentos, novo empreendedorismo é o benefício para o cidadão sul-mato-grossense. Vamos mudar de assunto? Agora vamos falar da cascalheira. Isso mesmo, nos próximos meses a cascalheira aqui em Três Lagoas será cercada, ou seja, haverá um controle para ter acesso ao local. Acompanhe a reportagem. A Prefeitura de Três Lagoas vai autorizar nos próximos meses a ordem de serviço para o início das obras de cercamento e construção de uma guarita na área da cascalheira. Um local de belas paisagens e de grande relevância biológica, que está localizada às margens do rio Paraná em Três Lagoas. O projeto visa contemplar o panorama e fomentar o turismo em Três Lagoas, com a criação do Parque Natural da Cascalheira. A área que compreende a cascalheira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica, mas infelizmente muitas pessoas deixam lixo no local, como destaca a diretora do meio ambiente, Maísa Costa. A cascalheira, primeiro é muito importante falar da relevância ambiental que ela tem para o nosso município, um dos nossos maiores patrimônios, porque ela é uma zona de amortecimento da unidade de conservação, que é o Parque das Capivaras. Tendo em vista algumas ocorrências de forma de uso inadequado, tanto pessoas que vão lá, às vezes, para passar seus finais de semana em família, churrasco, mas acabam deixando seus resíduos. Então, fica a latinha, os restos de alimento, dentre outras coisas que a gente já achou lá. E também muito utilizado para desova de corpos, então, caça ilegal. Então, tendo em vista esses inúmeros de ocorrências inadequadas do uso da área, nós estamos, então, elaborando um projeto para contemplar, que a gente fala até o uso sustentável da área, voltado tanto para a preservação do meio ambiente, quanto para o turismo ecológico. Então, nós gostaríamos muito de cercar a área, fazer uma guarita, ter um centro receptivo, tanto para a educação ambiental, quanto para pesquisas científicas. Lá tem uma gama, assim, diversificada de fauna e flora, nós temos mais de 300 espécies de ave, mamíferos, né? Temos os nossos tatuos, capivara, paca, tamanduá, até a ocorrência que nós tivemos recentemente do Mar Madíria do Tamanduá. Então, o intuito é fazer o uso sustentável da área, para que as pessoas possam tanto contemplar as paisagens, como curtir a parte do turismo ecológico, que lá tem as lagoas, as trilhas. Então, o nosso intuito é isso, a preservação da área com o uso adequado. O Ministério Público Estadual chegou a mover uma ação contra a Prefeitura para que o município tomasse providências e cuidasse desta área, que também serve de habitat natural para os animais silvestres. Na verdade, a cascaleira hoje, ela não é regulamentada por nenhum instrumento legal, né? Então, nós, como administração pública, temos a discricionariedade e o dever, a obrigação de preservar, né? Já que é uma área voltada para a preservação ambiental e, como eu te disse, ela assiste, ela é muito importante para o ecossistema da Unidade de Conservação, o Parque das Capivaras. E, sim, o Ministério Público sempre atuante, até para a gente isso é muito bom, esse apoio. Ele recomenda, mas junto com uma ação de obrigação de fazer. Prefeitura, você tem que cuidar. É uma área pública. Tem ali a borda do reservatório, que também tem as responsabilidades por parte da CTG, porque a área de domínio é a borda de reservatório lá do lago. Porém, nós queremos o quê? Que as pessoas, não que elas deixem de, ah, vai proibir o uso, jamais uma área daquela, de um valor tão grande ambiental, de contemplação de paisagem, não tem como proibir. Mas gostaríamos de pedir colaboração da população para o uso adequado, para que todos possam contemplar sempre, cada vez mais. Então, a nossa intenção é o cercamento, mas de maneira adequada para o uso. Muitas pessoas utilizam a área para o lazer aos finais de semana, mas deixam muito lixo no local. E esse é um dos motivos do projeto de cercamento da área. Muito, Ana. A gente teve uma época que nós colocamos container, até para uma das recomendações do MP, colocamos um container. Para as pessoas que fazem as trilhas ou vão nos churrascos, no final recolham seus resíduos, coloquem em sacolas e deixam lá no container para a coleta pegar. Ficou lá um ano. Apenas uma vez, dentro de um ano, o caminhão da coleta recolheu um saquinho de lixo. Os demais, infelizmente, é coletado pelos praticantes de esporte, que com muita frequência eles fazem evento, com o nosso apoio. E nós também, o ano passado, fizemos a Semana do Lixo Zero, encerrando lá, recolhemos praticamente quase meia tonelada de resíduos. E a maioria é reciclável. Então, tem essas duas vertentes. Além de você estar de maneira inadequada contaminando, você está deixando de ajudar as famílias que dependem da coleta seletiva. E vamos falar a verdade, né, gente. A cascaleira é um patrimônio nosso. É uma área de preservação ambiental. As pessoas gostam de ir lá, aproveitar aquele espaço, mas tem que ser usado de uma forma consciente. Domingo estive lá, com o pessoal fazendo trilha. Pelo amor de Deus, você encontra de tudo. Era carro rodando aí em alta velocidade. Lixo. O que tinha de lixo às margens do Rio Paraná. Lata de garrafa. Resto de carvão. Pacotes. Francamente, gente. Quando é que o ser humano vai ter que pôr uma coisa na cabeça dele e dizer que isso aí precisa de preservação? Quando é? Preservação. Vamos dar um pulo agora no portal RCN67. Saber os destaques neste exato momento do portal RCN67. Digita aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador e fique informado o dia todo, hora em hora. Uma notícia novinha e fresquinha para você. Está aí a RCN. Você pode acompanhar também o nosso TVC que está sendo exibido. Mas vamos aos destaques aqui. Três Lagoas. Clicou no campo Três Lagoas. Vai direto para o JP News MS. E aí está aí. Pescador some durante no Rio, fiscalização da Polícia Militar e Ambiental Paulista. Pode abrir essa matéria aí, diretor, por favor? A informação que a gente acaba de ter, até pedi para segurar o áudio, a trilha, desculpa. A informação que a gente acaba de ter, de constar, que quando o Alfredo apareceu aqui participando no Pulseira de Prata, ele nos informou que o Corpo de Bombeiros, o quinto grupamento, fazia buscas na região. E a gente acaba de receber a informação de que o corpo deste pescador foi encontrado. O Alfredo Neto está a caminho, né? Está a caminho. Ô, diretor, caso a gente não consiga entrar por vídeo, vamos entrar por telefone, tá? A gente põe a imagem aqui que nós temos aí do Corpo de Bombeiros e o áudio do Alfredo. Para saber detalhes, porque a informação que acaba de chegar é de que o quinto grupamento, os militares do quinto grupamento, acabam de encontrar o corpo deste pescador, que estava pescando em local proibido. E, quando a Polícia Militar Ambiental do Estado Paulista foi fazer a fiscalização, ele se jogou na água. Que coisa, hein? A matéria completa no nosso portal aqui de Três Lagoas. Vamos dar mais uma zapiada aqui no nosso portal para saber outros destaques do portal RCN67. Clicou Três Lagoas, você vai saber todas as informações do JP News MS. Travou? Aqui. Muito bem. Hoje de manhã, o secretário Tabone esteve com a Ana Cristina falando do processo seletivo que terá favorecimento de secretário aí de administração. Clica pra nós aqui, por favor, sobre ele falando dessa seleção do que a Prefeitura está fazendo para os inscritos no processo seletivo. A matéria é assinada pela repórter Ana Cristina Santos. Podemos ir ao texto? Subiu? Muito bem. Com mais de 4.500 inscritos para concorrer 400 vagas, o processo seletivo de Três Lagoas tem sido alvo de questionamentos. Nesta semana, a Prefeitura divulgou a relação dos inscritos que irão participar da etapa de autenticação e entrega de títulos, depois por entrevistas com uma banca de funcionários técnicos da administração municipal. De acordo com o edital, o processo seletivo, o peso maior de 70% da nota, será em relação a títulos 30% para processo de entrevista. E o secretário falou aí que não vai haver favorecimento, de acordo com o Gilmar Tabone, optou pelo processo seletivo por ser mais rápido do que a realização de um concurso público. E pelo fato de 2024 ser um ano eleitoral, o município não pode realizar concursos públicos neste ano. Quer entender melhor? Vai lá, acessa RCN67. Rápido intervalo, eu volto já. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, pra ficar bem informado Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Pra participar das nossas promoções, pra concorrer a muitos prêmios Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Do WCN, junto, a gente faz a diferença A cultura é cem por cento modão A TVC é cem por cento informação E juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você Cem por cento você Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade Para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo Três, nove, dezenove, onze, zero, zero A Dog in Box Pet Center Está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta dez por cento de desconto E frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior pet center do MS Estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé Quinhentos e sessenta e seis Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora WWW ponto Pet Dog in Box ponto com ponto BR Dog in Box Seu supermercado animal Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado Com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olímpio Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora Um novo endereço Avenida Total do Garcia Vinte metros Uma loja mais ampla, bonita Com preço especial pra você Cliente Isso mesmo pessoal E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades Faça aqui, dê uma conferida E não se esqueça que final de ano tá aí Vem aqui e cumpre os produtos e as novidades Pra deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho Cada vez mais bonita com as plantas Aqui da Verde Flora O endereço certo é aqui da Verde Flora Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere no centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo direito de resgate Perdendo sono por causa das contas Por isso o MSCAP está sorteando cento e vinte mil reais Só no quarto sorteio Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida E tem mais No primeiro sorteio dez mil No segundo dez mil No terceiro quinze mil No Super Giro Trinta prêmios de mil reais E no quarto sorteio cento e vinte mil É só mesmo Cento e vinte mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra A Rede Municipal de Ensino já está realizando a segunda etapa do período de pré-matrícula O processo pode ser feito pessoalmente na CEMEC Que fica ali na rua Alexandre Costa Número 130 Ou pelo site Deslagoas.ms.gov.br Barra matrícula REM Informações com o repórter Emerson William Começou nessa semana o período da segunda etapa de pré-matrícula da Rede Municipal de Ensino Sobre este assunto eu vou conversar com a diretora da Central de Matrículas, Elisângela Aguiar Elisângela, de quando até quando vai o prazo dessa segunda etapa do período de pré-matrícula da Rede Municipal? A segunda etapa vai do dia oito ao dia vinte e seis de janeiro E a terceira etapa a partir do dia sete de fevereiro O que muda, o que diferencia a segunda etapa da primeira etapa do período de pré-matrícula? Na verdade é o período de designação Aqueles que fizeram até este momento possivelmente se conseguiram a vaga Sairá na primeira lista que é no dia quinze do um Onde cada um vai procurar a escola o qual tem as listas, todas terão Para saber se ele conseguiu a vaga naquele momento Aqueles que não conseguiram dia quinze e que vieram também depois Conseguirá talvez na segunda lista que sairá no dia trinta do um Então para quem fazer a pré-matrícula nessa segunda etapa A lista de designação vai sair no dia trinta de janeiro, é isso? Exatamente, no dia trinta do um Certo, e para quem já fez então lá na primeira etapa de pré-matrícula Que foi no ano passado, no mês de dezembro do ano passado Qual é o próximo passo agora para os pais e responsáveis acompanharem aí os alunos? Isso, esses que já fizeram desde novembro que vem nessa primeira fase No dia quinze sai essa lista Eles podem acompanhar o resultado pelo site Que estará no site da prefeitura E também ir em qualquer unidade de ensino Ou aquela que ele deseja a vaga que ele colocou na sua pré-matrícula E analisar se o seu nome está lá Estando ele vai fazer a matrícula nessa unidade É importante frisar isso Porque muitas vezes o pai Ele faz o processo de pré-matrícula E acha que já está com a vaga garantida Não está pessoal Vocês precisam ir na unidade E fazer o processo de matrícula Certo, e para aqueles pais que não vão constar nessa primeira lista Podem, né, talvez constar na segunda Aqueles que optaram também por uma escola próxima à sua residência E não vão conseguir encontrar vagas O que a central de matrículas faz com esses pais responsáveis Com esses alunos, na verdade, que não conseguiram encontrar vagas Ali próximo à sua residência Isso, a gente sempre analisa a questão da localidade Então a gente vai buscar Caso ele não consiga naquela que ele colocou como a primeira opção Nós vamos analisar a segunda e terceira opção que ele fez no cadastro Então a gente vai respeitar Essa solicitação baseada nessas opções Não tendo na primeira opção Nós vamos observar a segunda e terceira opção Que possivelmente é próxima à residência dessa pessoa Vamos só relembrar então Quais são os documentos necessários Para fazer a pré-matrícula dos alunos Sim Dos estudantes é a certidão de nascimento CPF, cartão do SUS e carteirinha de vacinação Dos responsáveis é o comprovante de residência E os documentos pessoais CPF e RG Certo, Elisângela Para finalizar, quando é que vão iniciar aí Vai iniciar o ano letivo da rede municipal de ensino? A previsão, segundo o calendário que já saiu na SomaSul Seria dia 15 de janeiro Muito obrigado pelas informações, Elisângela Então até o dia 26 vai a segunda etapa Do período de pré-matrícula na rede municipal de ensino Pais e responsáveis que não fizeram, não acompanharam a primeira etapa Tem a oportunidade de fazer a matrícula, a pré-matrícula Nessa segunda etapa que vai até o dia 26 Eu volto com vocês aos estúdios Só uma correção, tá? A pedida, inclusive, da diretora de matrículas Elisângela Aguiar Ela disse durante a reportagem Que as aulas retornam no dia 15 de janeiro Mas, na verdade, período letivo Retorna apenas no dia 15 de fevereiro Dia 15 de janeiro Aí sai o processo Sai a lista das escolas Onde cada aluno foi Conseguiu a vaga para a matrícula Mari Verdam Olha, eu não sei você aí de casa Agora são o quê? Meio dia e vinte Eu não almocei ainda Você já almoçou, né? Se você não almoçou, a gente tá junto Sabe por quê? Porque saindo daqui Quero almoçar Mas eu já tô pensando nisso aqui, ó No docinho após o almoço Que é sagrado Inclusive, esses dias estive lá Na Camila Congro Comprei um mousse de maracujá Gente, eu juro pra vocês É um potinho de mousse Com chocolate em cima Nossa, mas eu assim Comi cantando de tão gostoso E lá além de mousse, muito mais, né? Tem biscoito, tem pão de mel Tem trufas, tem tortas, bolos Enfim, o que eu quero dizer Passe lá Passa, conheça o ambiente Conheça o local, né? Camila Congro está preparada Pra te atender De que forma? Com bolos, tortas Todos esses prazeres Do seu dia a dia A Camila Congro, gente Fica na rua João Silva Número 293 E atende também pelo WhatsApp Anota pra depois você não falar Que eu não te avisei 999-32-5780 999-32-5780 Já manda aquela mensagem, né? Já faz o seu pedido Porque, olha, quanto antes Melhor Hoje é quarta-feira De repente você precisa De alguma coisa aí Pro final de semana Tá recebendo visita Tem aniversário Já manda a sua mensagem Pelo WhatsApp 999-32-5780 Bolos, doces, tortas Para aniversários Ou ocasiões especiais Celebre com sabor A sua reunião em família E também com seus amigos Com Camila Congro A confeitaria Onde você vai encontrar Os prazeres e as delícias Da boa mesa Ó Camila Beijo pra você E também pra todas as meninas aí Responsáveis desse doce maravilhoso Israel Espíndola Enquanto as crianças Aproveitam os últimos dias de férias Os pais já estão nas ruas Em busca de comprar O material popular Do ano letivo de 2024 E a dica Pra você que ainda não foi comprar É pesquisar Confira na reportagem Enquanto as crianças brincam E aproveitam os dias de férias de verão Tem muitos pais Que planejam a compra Da lista do material escolar Do ano letivo de 2024 Início de ano É hora de aplicar os conhecimentos Das aulas de matemática Como é o caso da Kelme Mãe de dois filhos Ambos matriculados em escola particular Na mesa Boletos Impostos E contas que chegam no início do ano A empresária agora Aguarda a lista do material escolar Então toda vez que recebemos a lista É um susto Porque a cada ano Essa lista aumenta E ainda os valores aumentam Então a gente fica Tenta fazer um planejamento Tudo Mas mesmo assim É um susto Todo ano E na hora de compor A lista do material escolar É bom pesquisar Isso porque A lista completa Pode ter um reajuste De mais de 9% Comparado A lista do material escolar De 2023 De acordo com a previsão Da Associação Brasileira De fabricantes e importadores De artigos escolares Para 2024 Os produtos que fazem parte Da lista de materiais escolares Devem ficar mais caros O setor aponta Um aumento do custo do papel Embalagens E alguns produtos importados Como justificativa Na casa da Kelme Mesmo com o planejamento Falta recurso Neste mês de janeiro Mesmo que a gente Faça um planejamento Em novembro Em dezembro Todo janeiro Falta um pouco Aqui no meu orçamento Porque sempre É a mais do que o esperado Nesta semana O Procon de Três Lagoas Divulgou uma pesquisa De preços Com os produtos Que compõem A lista de material escolar Em algumas papelarias E lojas especializadas A diferença de preços Em alguns produtos É exorbitante Veja o exemplo Do caderno De capa dura 50 folhas O menor valor Encontrado em Três Lagos Foi de R$ 5,90 O mesmo caderno Pode ser comprado Por R$ 12,90 Uma diferença De 116,5% Na caneta esferográfica Azul A diferença pode ser De 623% Isso porque a caneta Mais barata Custa R$ 1,00 Já a mais cara R$ 7,99 A resma do papel A4 Sufite Pode ser comprada Por R$ 29,90 Já a mais cara É encontrada Por R$ 40,00 Uma diferença De 67% Nas ruas Os pais notaram Reajuste no material escolar Está salgado Está complicado Esse ano Aperta De todos os lados Para poder dar conta E satisfazer a molecada E nessa hora Não pode desanimar E tem que pesquisar Tanto nas lojas físicas Como na internet Exatamente Você pesquisar Pesquisar E hoje também As lojas Elas também Já facilitam Um pouco isso Elas colocam Mais ou menos Os preços Ali numa mesma linha Às vezes você ganha Em um Um é mais barato Outro é mais caro E às vezes Acaba compensando Para você não ficar Andando tanto Também tem isso Você vê que uma coisa Compensa a outra Mas ainda Mas ainda pesquisar É o melhor Recurso mesmo No caso Da compra Online O consumidor Deve ficar Atento aos fatores Como A veracidade Do site O número De WhatsApp Os comentários Vários das pessoas Que já compraram E receberam E as políticas De devolução Que podem mudar De loja Para loja Para não cair Em golpes Outra dica Que a Cleide dá É de evitar Levar as crianças Na hora da compra Não trazer Não trazer Porque Eles chegam aqui Geralmente Eles querem É o mais caro É o que chama Mais atenção E quando vem Só a mãe É difícil Você não trazer O filho Ou a filha Porque eles querem É o momento deles Escolher O detalhe A minha sobrinha Acabou de falar Ai tia É bom para enfeitar O caderno Eu também já acompanhei Assim a minha filha Gostava A figurinha Mas são São coisas Que muitas vezes Acaba encarecendo E aperta o orçamento Da sua família Principalmente Quem tem mais De um filho Principalmente Para quem tem Mais de um filho E olha É bom Pesquisar Digo isso Dona Mari Verdana Porque Está dando trabalho De montar Esse material Horas Encontra Um produto Barato Outro Caro E você vai montando E vai montando E vai montando E haja Paciência Principalmente Paciência Pesquisa na internet Corre na loja Volta Nossa Que trabalheira Para montar Mas tudo Por conta Dos outros tributos Que temos que pagar No início do ano Então Tem que pesquisar E para Dar tudo O orçamento Dar certo Ó Nós vamos ao vivo Agora com o Alfredo Que está lá no Jupiá Para falar daquele caso Daquele pescador Que desapareceu No Rio Paraná Alfredo Neto A informação Está contigo Olá Israel Acaba de ser localizado O corpo desse pescador Que tem aproximadamente 37 anos Corpo de bombeiros Vou dar até Dar uma licença aqui Da tela Para mostrar O corpo de bombeiros Acaba de chegar no local O corpo foi resgatado Próximo A entrada da inclusa Aonde esse pescador Estava E depois de tentar Se fugir aí De uma abordagem Da Polícia Militar Ambiental Do Estado de São Paulo Acabou pulando na água E indo a óbito Se afogando Foi feito buscas A Polícia Militar Ambiental Do Estado de São Paulo Pediu apoio Do Corpo de Bombeiros De Andradina Que veio até o local E pediu o reforço Do Corpo de Bombeiros De Transagosto Por se tratar de área Do Estado de Mato Grosso do Sul Os militares Do 5º GBM Localizaram o corpo Desse pescador Que tem aí Entre seus 35, 40 anos Que estava próximo Às margens Dessa inclusa E acaba de ser trazido Aqui para as prainhas Do Chupiá Aonde vai aguardar Pela presença Da perícia Da Polícia Civil E também Da Polícia Científica Para fazer o levantamento O registro Dessa ocorrência Para abrir Investigação Desse caso Alfredo Outra informação Que você conseguiu Apurar A Polícia Militar Ambiental Do Estado de São Paulo Fazia aí Essa fiscalização E algum motivo Desse pescador Ter se jogado Na água Algo de ilícito Estava com ele Ou só porque ele ficou Temido aí Porque é proibida a pesca Então Israel O que a gente conseguiu Apurar até o momento Foi que o mesmo Teria se assustado Com a fiscalização Dos policiais Militares Ambiental E teria saltado Na água Para fugir De uma possível Prisão e multa Mas até agora Essas são as informações Já tivemos outros casos Aqui nessa região Do Chupiá Aonde terminou Com morte De banhistas E pescadores Que acabaram Saltando na água Outro até Baleado Em uma época Passada Após fiscalização Da Polícia Militar Ambiental Do Estado de São Paulo Conversei com o Capitão Rocha Da Polícia Ambiental De Três Lagoas Que confirmou A ocorrência do caso Mas que como Teria sido A Polícia Militar Do Estado de São Paulo Ambiental Paulista Que teria acessado Essa ocorrência Então estaria sendo Conduzida por eles E posteriormente O serviço de investigação Fica por conta Da Polícia Civil De Três Lagoas Já que da metade Do Rio Paraná Para o lado MS É período É Domínio Do Estado De Mato Grosso Do Sul E esse caso Teria ocorrido Em domínios De Terra Suma do Grossense Está certo Alfredo Muito obrigado Pela sua participação Então está aí Encontrar o corpo Do pescador De 37 anos Esse caso Aconteceu agora Pela manhã E nós já estamos Aí em cima do caso Trazendo toda a informação Mais detalhes O desenrolar Aí Desse corpo Que foi encontrado Você vai acompanhar Em nosso portal RCN 67 E a matéria Completa Amanhã No RCN Notícias Rápido intervalo Eu volto já TVC Agora Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Cedendo direito de resgate Perdendo sono Por causa das contas Por isso O MSCAP Está sorteando 120 mil reais Só no quarto sorteio Essa semana É muito dinheiro Para ajeitar a vida E tem mais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No super giro 30 prêmios De mil reais E no quarto sorteio 120 mil Isso mesmo 120 mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra A Dog in Box Pet Center Está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta 10% de desconto E frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior Pet Center Do MS Estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé 566 Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box Seu supermercado animal Passos Calçados Em Três Lagoas Aqui tem tudo 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 Só falta você Variedade Preço bom E prazo Meu amigo É o melhor prazo Da cidade É o melhor prazo Do Brasil Para você presentear Nesse final de ano É ou não é Lucas? É isso mesmo galera Aqui na Passos Você encontra Presente para toda a família Vem presentear o papai Vem presentear a mamãe Tem produto Para todo mundo Vem para Passos João Carrato Cento e Sessenta Passos Calçados Passo a passo Com você Quem ama cuida Por isso A farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases Um mais Oitocentos gramas Quarenta e sete Noventa e nove Lenço umedecido Mili Love and Care Dezenove e noventa e nove Ômega três Vinte e cinco E noventa e nove Talconjinho Nove e noventa e nove Tomada milagrosa Vinte e oito E noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até cinco dias para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Brasil Shopping Construção e distribuição Construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão Obras comerciais e barracão Vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados Atende revendas com preços especiais para construtoras Parcelamentos em até trinta e seis vezes no cartão Financiamos sua construção pela caixa econômica em até quatrocentos e vinte meses Brasil Shopping Construção e distribuição Avenida Filinto Miller, três mil quatrocentos e sessenta e nove A EnerSol agora é Ener3 Três lagos você já conhece, né amigo? É um sol para cada um Então vamos aproveitar a energia solar O sol está brilhando lá fora Trazendo economia para você Economia para sua empresa Economia para sua família E aqui na Ener3 a gente encontra tudo É isso, João? É isso aí, Fernando EnerSol agora é Ener3 Soluções WEG completa para o seu empreendimento Soluções em mobilidade elétrica Soluções em tomadas inteligentes Bombeamento solar Inversor solar E automação residencial Vem para a Ener3 Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener3 Só falta você Abraça a Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 Centro de Três Lagoas Equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica Ener3 Sua confiança é a nossa energia Anote aí o WhatsApp do grupo RCN Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pro RCN Juntos A gente faz a diferença Olá, você se sente seguro ao sair pro trabalho ou pra uma viagem? Não? Então o TVC Shop de hoje tem uma dica pra você Megatec Vamos conhecer? Megatec distribuidora Tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade Não, não é, Fumato? É isso aí, Jean A gente temos motor de portão Cerca elétrica Câmeras e alarmes A época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado Então o pessoal viaja tudo pra fora da cidade Residência fica sozinha Monitore você mesmo sem pagar mensalidade Cercas elétricas Concertinas Motor de portão a partir de R$ 690 já instalado Controle a partir de R$ 30 E câmeras de segurança a partir de R$ 99,90 Venha pra Megatec Onde fica a Megatec? Avenida Eloy Chaves, número 87, centro Entre a Rosário Combro e a Paranaíba A cultura é 100% modão A BBC é 100% informação E juntas, cultura e TVC, somos 100% você 100% você Estamos de volta Para Agradecer pela sua companhia de hoje E dizer que amanhã estaremos de volta Bom gente, assim encerra mais um TVC Agora Você acompanha a reprise a partir das 17 horas Aqui na sua TVC Obrigado pela companhia Uma ótima quarta-feira E a gente se vê amanhã Tchau Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Sesc Educação que conduz para o futuro Claro No Shopping Três Lagoas TVC Agora